Pera, 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 uma coisinha rápida antes do vídeo dos inscritos aqui do canal que tem interesse em aprender a desenhar animes. As coisas que a gente curte, que a gente escuta rap no canal, tem um curso chamado Desenhando Animes que ensina todo mundo a desenhar. Aí você pode falar, eu não sei desenhar nada. Relaxa papai, confia no pai que o primeiro link da descrição vai te ajudar a desenhar como um verdadeiro artista. E pra manejar vocês, irei deixar o meu desenho aqui no final pra vocês verem essa obra de arte. E também todo inscrito aqui do canal que aderiria ao curso, me mandar no meu e-mail seus desenhos, pode ter certeza que eu vou compartilhar aqui. Beleza? Então muito obrigado e bora pro vídeo. Go! Oi gente, e aí? Como vocês estão? Tranquilos? Bora pra mais um react no canal. Dessa vez a gente vai estar conferindo todos os Gears de Luffy explicado. Acredito eu que esses Gears sejam meio que as evoluções do Luffy. Porque assim, eu tô bem no início de One Piece, mas eu já vi umas transformações dele tipo grandão assim. Acredito eu que seja isso. Me desculpem se eu estiver falando alguma coisa errada. Lembrando que se você quer assistir outros reacts de temas como esse, comenta aqui. Porque tem muito canal, tem canal mangaka, clanosfera, player solo, hein nerd. Tem muita gente que faz esse tipo de conteúdo, então fica difícil pra eu visualizar todos os conteúdos de One Piece. Mas se vocês me ajudarem comentando aí, pode ter certeza que eu vou estar reagindo, beleza? Então, para conferir todos os Gears do nosso querido Luffy. Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreve. E se você já é inscrito, deixa o like. Porque ajuda muito na divulgação do vídeo e ajuda muito também na divulgação do canal. Beleza? Então, go! Prepácios! Então, bora conferir todos os Gears de Luffy explicados. E como vai ser no Gear 5? Luffy ainda perde vida? Luffy criou muitos poderes ao longo da série. Ao comer a fruta, ele mal conseguia manter o seu pescoço no lugar. E hoje, possui tantas técnicas devastadoras que por si só... Ele comeu sem querer, velho, isso quase da hora. Ele comeu muito sem querer. Pelo menos, em batalha. E durante o salto do tempo, o Time Skip, ele aprimorou os seus poderes. E ainda tem técnicas para mostrar. Nesse vídeo, você vai entender um dossiê de todos os poderes e as engrenagens do Luffy. Como eles eram antes e depois do Time Skip. E como deve ser a tão esperada quinta marcha. No meio disso tudo, surge a dúvida. Olha isso! Luffy ainda está gastando a sua vida a usar estas habilidades? Suas técnicas lentamente vão levar Luffy à morte? Quer saber esses segredos? Então, se liga como falar nisso. Isso eu não sabia, não. Nossa, ele vai morrer se ele continuar usando, então. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje trazer um vídeo, um dossiê sobre as transformações de Luffy. As suas engrenagens, cada uma de suas marchas. Como será a quinta marcha? Como o Luffy vai criar isso? Quinta marcha? Eu ia colocar todos os golpes usados nestas formas, mas viraria um documentário de tão grande. E depois eu faço um vídeo preparado para isso. Óbvio, se vocês gostarem desse aqui. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever aí. Escrita no galáctico, deixa o like para dar uma fortalecida. E agora sim você vai descobrir todos os segredos e o funcionamento de cada uma das marchas de Monkey D. Luffy. Pode ver. Olha que muito louco esse papel de paredes, Ivan. É, eu sei. Por mais que você já tenha visto tantas vezes os poderes do nosso protagonista, talvez você tenha deixado passar alguns pontos interessantes de realmente como estas habilidades funcionam ou mesmo em qual marcha um poder pode ser utilizado. Além do que, a dúvida nos poderes de antes e depois do timeskip ainda existe para algumas pessoas. O salto no tempo de dois anos. Dois anos. Seus poderes são transformações e recebem os nomes de gears, engrenagens ou marchas em tradução livre. E são um tanto quanto curiosos e até mesmo com uma vastidão de variações incríveis. A Gomu Gomu no Mi, a fruta da borracha, foi criada inicialmente por Oda para ser apenas engraçada e não um fruto overpower. Com isso, seguimos a jornada de superação de Luffy que luta contra personagens fortes usando uma fruta que surgiu para ser uma piada. Comecemos falando dos ataques básicos de Luffy, a primeira marcha, exatamente, ela existe. E podemos ver muito ela no início da série. Ah, isso aí é onde eu estou assistindo. Começando os seus ataques com a já muito conhecida Gomu Gomu no e terminando com uma palavra específica para o ataque que ele vai desferir. A maioria destas palavras tem nomes de armas variadas, como por exemplo, bazooka, pistola e até mesmo Gatlingam. É muito importante notar que isto aqui não é uma arte marcial. Luffy é um brigão desde nascença e apenas usa as suas técnicas favoritas esporadicamente. É o Enel ali, não é? Ele alimenta novos movimentos enquanto ele passeia entre os arcos da história de One Piece. Já após o Time Skip, ele ainda usa esses poderes. Geralmente, ele inicia as lutas contra qualquer um usando esses poderes mais básicos. Já na segunda marcha, o Gatlingam Gomu no e começa a brilhar. Esta técnica envolve Luffy acelerar muito o seu fluxo sanguíneo em todas as partes do seu corpo. Muito louco, velho. Ele faz isso a fim de fornecer mais oxigênio e nutrientes. Isto o torna muito mais rápido e mesmo poderoso. Ele é sempre um pouco de vapor e uma coloração de pele que beira o vermelho. Com a segunda marcha, Luffy aumenta em muito a sua circulação sanguínea, bombeando o sangue por todo o seu corpo em velocidades muito mais altas do que o normal. Um ser humano comum não seria capaz de suportar este tipo de pressão nas paredes de suas veias sanguíneas. Se Luffy não fosse um garoto, deborracha suas veias. Ah, entendi. A fruta feita para ser engraçada mostra ser mais efetiva do que parece. E tudo isso não é por acaso. Graças à genialidade de Luffy de entender as possibilidades que esta fruta veio a gerar para ele em combate. Esse aumento do seu fluxo sanguíneo acaba resultando em uma descarga mais alta de glóbulos vermelhos, o que acaba fornecendo, obviamente, mais oxigênio e nutrientes ao seu corpo. E esse oxigênio e nutrientes adicionais fazem os músculos trabalharem com muito mais eficiência e, portanto, resultam aí na sua maior velocidade e potência de golpe. Nos esportes do mundo real, esse processo é muito comum e chamado de doping sanguíneo. Exatamente. Porém, a segunda marcha também vem com alguns efeitos colaterais do seu uso prolongado. O uso extremo desse oxigênio bombeado junto com o seu sangue resulta em uma aceleração da sua respiração e o aumento também do seu metabolismo, o que faz com que Luffy fique com muito mais fome do que o normal ou até mesmo tenha um efeito do tipo paralisia após o uso prolongado da segunda marcha. Como na segunda luta com o Rob Lute, por exemplo. E devido a esta aceleração, o atrito dentro do corpo do Luffy é tanto que ele fica muito quente, o que acaba resultando em todo aquele suor evaporando diretamente do seu corpo. É isso a explicação para que passem mesmo com a vermelhidão de sua pele. É uma técnica que minava o tempo de vida de Luffy, por mais que ele fosse de borracha. Ele ainda é um humano. A pergunta que fica é, Luffy está morrendo aos poucos por conta desta habilidade ou Oda abandonou o enredo da segunda marcha encurtando a vida útil de Luffy? Durante o período de dois anos, o time skip, Luffy treinou sobre a tutela de Rayleigh e foi capaz de dominar e aperfeiçoar completamente a sua segunda marcha. Da hora! A ponto de conseguir controlar e bombear o seu sangue apenas para partes que ele precisava usar em batalha. Top, mano! Ou seja, agora ele pode usar a segunda marcha apenas no seu braço, por exemplo. Embora isso tenha, sim, ajudado a reduzir os efeitos negativos desta forma, eu ainda acredito que a segunda marcha se torne mais perigosa quando ele a utiliza além dos limites aceitáveis do seu corpo. É, tem que usar um pouquinho. Então foi confirmado que as desvantagens que a segunda marcha proporcionava antes não afetam mais após o intervalo de tempo porque Luffy conseguiu isolar em diferentes partes do seu corpo o bombear de sangue em uma parte específica que será usada em batalha. Isto não esgota mais rapidamente a sua energia como costumava acontecer no início da série. Certo. Então respondendo a grande pergunta, a segunda marcha ainda afeta negativamente o Luffy e se perde vida útil, sim. Mas quando comparado ao tempo em que ele desenvolveu esta técnica no início da série, os efeitos de agora não são tão grandes ou talvez relevantes. A principal técnica que apresenta mais ameaça para o Luffy atualmente é a sua quarta marcha que é um caso completamente diferente do que acontece aqui mas já chegaremos lá. Já na terceira marcha as coisas se intensificam. O Luffy morde a articulação entre o seu polegar e assopra ar para dentro do seu corpo que acaba inflando o seu braço. Caraca! Então é capaz de transferir o ar por todo o seu corpo. Quando o ar está focado... Eita! Olha o tamanho, velho! ...se tornam gigantescos, de um tamanho equivalente ou até mesmo maior do que a de um gigante da série The One Piece. Após o time skip, podemos ver como o Luffy aprendeu a moldar melhor os seus membros inflados. Ele diminui bastante o tamanho do seu braço. Olha isso, mano! Concentra em inflar mais apenas o ponto que será usado no contato das batalhas. Que cabuloso, mano! Geralmente estamos falando aqui dos seus punhos. A terceira marcha também vem com alguns efeitos colaterais. Esse que vem de Niu! Antes do time skip, podemos ver que Luffy acabava ficando muito pequeno depois de utilizar esses ataques. E acabava expelindo todo o ar que ele tinha puxado e resultava aí que ele ficava em um tamanho muito pequeno. Basicamente uma bexiga furada. A rápida diminuição e as enormes quantidades de energia necessárias para inflar e manter o ar aonde ele queria é o que tornavam ele incapaz de voltar ao seu tamanho original. Eu creio que essa seja a principal explicação devido à energia que ele precisa para posicionar o ar onde ele quer e mantê-lo lá. Por que eu digo isso? Porque Luffy não encolhia quando utilizava aquele seu ataque comum que ele virava um balão. Após o time skip e o treinamento com o Silvers Ray, após o time skip e o treinamento com o Ray, Luffy se tornou forte o suficiente para manter seu corpo intacto depois de utilizar a terceira marcha. Ou seja, ele não esvazia mais. Porque entramos na quarta marcha. Nossa! Luffy reveste o seu braço enraquido o armamento antes de por fim vir a morder o seu antebraço. É muito semelhante à maneira que ele estufa a terceira marcha. Ele sopra uma quantidade incrível de ar para dentro do seu corpo. Ah, por isso que ele fica grandão. E infla a sua estrutura muscular antes de distribuir o ar por todo o corpo. Por isso que ele fica grandão, entendi. Ou é que ele faz sempre na metade superior dele. A segunda e a terceira marcha usavam muito a elasticidade. do ponto de esticar a borracha. Aqui Luffy acaba invertendo e criando a compressão de borracha. Ele é como uma borracha extremamente comprimida. Se você, por exemplo, pressiona uma bola cheia de ar, ela tende a empurrar a sua mão de volta. E é isto que o Luffy cria para usar estas formas. Na quarta marcha o Luffy faz um uso muito extensivo do seu haki do armamento geralmente cobrindo seus braços e pernas. Ele combina a sua composição emborrachada e a sua estrutura muscular comprimida. A quarta marcha adiciona um poder extremamente explosivo aos ataques de Luffy. E acaba concedendo a ele capacidades defensivas aprimoradas. Muito além do que ele podia demonstrar com a segunda marcha. Ou mesmo a terceira marcha. A grande diferença que entra aqui entre a quarta marcha e a terceira é que para a quarta marcha Luffy ao morder o seu antebraço sopra o ar nos seus músculos ao invés dos seus ossos. Por ter ar dentro dos seus músculos. Ele consegue controlar toda a sua expansão e contração de uma forma melhor. Com isso ele controla os seus músculos deslocando o ar dentro deles. Caraca, olha isso! As pessoas não são tão fortes quanto os ossos. Ou seja, se uma pessoa comum ou mesmo um homem de borracha Nossa, o do Flamingo que ele está lutando. Tentasse soprar uma quantidade de ar tão grande para dentro dos seus músculos eles acabariam explodindo devido a enorme quantidade desta pressão. E é por isso que o Luffy só pode usar a quarta engrenagem quando está revestido por Haki. Ele é uma contenção para o seu próprio corpo não vir rasgar. Luffy usa o seu corpo revestido de Haki e com isso ele aumenta em muito a sua manipulação sobre o seu próprio corpo. Ao alterar as quantidades de Haki ele acaba manipulando a elasticidade da sua borracha com uma precisão quase cirúrgica. Quando criança você pode ter brincado com elásticos e deve ter notado que quanto mais difícil a elasticidade esse elástico mais difícil será gerar um rebote. É muita cara de bravo. É exatamente isto que o Luffy usa com seus ataques. Antes da quarta marcha Luffy jogava o seu braço para trás para aumentar toda a tensão da borracha e voltar com o impulso. Mas agora, semelhante à fruta da mola de Bellamy Luffy contrai o seu braço para dentro criando tensão e permitindo que ele atinja o seu oponente com muito mais força e rapidez. Ele tem um controle tão grande sobre o seu Haki e a sua borracha que a quarta marcha acaba gerando até mesmo uma outra vantagem para ele. Luffy basicamente pode ignorar o Haki do armamento de outras pessoas. Luffy foi atingido por Doflamingo durante o confronto deles mas o ataque de Luffy acabou ricocheteando em Luffy na sua forma da quarta marcha. Claro, temos exceções mas um ataque mais simples e não tão poderoso com o Haki acaba sendo repelido pelo controle de Luffy de Haki com borracha. Vemos Luffy usando três formas básicas até meio gordão, né? O Boundman que torna a composição de Luffy muito semelhante a uma bola saltitante e ele parece utilizar muitos princípios de Roku Shiki que é a habilidade secreta da CP9. A segunda forma que é o Tankman acaba tornando o Luffy muito bom e aumenta as suas habilidades defensivas quando ele aumenta o seu metabolismo. A cabeça dele! A terceira forma, já bem conhecida é o Zed bem menor e muito mais rápida se concentra muito nos ataques. Luffy acaba recebendo um aumento exclusivo de velocidade de ataque e muda frequentemente a direção dos seus ataques por conta do seu controle preciso de borracha ao atacar os seus oponentes de todas as direções torna esses golpes muito difíceis de ser contido mesmo com a previsão do futuro pois os ataques ricocheteiam de forma aleatória antes de alcançarem o seu alvo. A quarta marcha também vem com alguns efeitos colaterais. Vixe, certeza, deve arregaçar. O uso de tais quantidades de haki tem um preço muito alto. Haki requer uma certa quantidade de energia para se usar não é simplesmente um efeito que surge do nada. Como o haki se refere muito à força de vontade do usuário ele acaba usando principalmente a sua força mental. O haki do armamento usa o mesmo artifício requer uma maior concentração e energia do que todas as outras formas de haki. Revestir seu corpo por um longo período ou revestir grandes superfícies exige muito da mente e do corpo do usuário. Até da mente. muito mais tempo de treino para aumentar o tempo de uso desta habilidade. Entendi. Por isso, há um limite de tempo para que Luffy consiga utilizar a sua quarta marcha. Ele só pode usar, por exemplo, o Baldwin por 20 minutos e depois ele fica incapaz de usar haki por cerca de 10 minutos. Essa quarta marcha é muito perigosa para o Luffy. Ela não aparenta ter os efeitos colaterais que é a engrenagem do estímulo. Muito louco, né, mano? Olha. Lá no início da série, mas tentem perceber que em todas as marchas de Luffy, todos os golpes dele necessitam que o seu corpo seja ou expandido ou contraído ao extremo. A longo prazo certamente não é uma habilidade que deve fazer muito bem para a vida de Luffy. Uma hora vai arregaçar o corpo dele. Uma outra transformação aqui na quarta marcha seria poético a engrenagem 4 com 4 transformações. Ele se inspirou muito nos animais da Ilha Ruscana onde ele treinou e temos toda a mística do tigre e do dragão. Então, quem sabe Luffy tenha aí a Tiger Man, a versão Tiger Man com listras de haki cobrindo a sua parte final. Que é muito louco. Olha esse papel de parede, velho. E o seu ataque que seria mais efetivo. Isso é real ou é... O Snake Man. Eu acho que pode rolar essa quarta marcha. Já a quinta marcha pode sim estar ligada diretamente com o despertar da Ogumogomolumi ou não. Luffy usou seus ossos depois com um controle maior usou os músculos. Os seus músculos quem sabe na quinta marcha ele pode usar o maior órgão do corpo humano quando dominar o seu fruto. A sua pele. Luffy enche o seu corpo com arco. Quem sabe possa comprimi-lo quase ao seu tamanho normal. E desta vez ele poderia usar a sua pele para tensão e contração. Um controle muito mais preciso e perfeito somado ao haki de armamento e é aqui onde deve brilhar esse poder. Nossa! Muito da hora! E deixa a física criar uma reação ou ele contrai eles para criar disparos poderosos. Que louco! Já na quinta marcha ele poderia basicamente dispersar jatos de ar mas desta vez sem precisar mexer o seu braço para criar uma pressão. Sem contrair ou esticar é apontar e disparar. Seu controle seria tão absurdo na quinta marcha que a contração da borracha em sua pele que quer se expandir mas é mantida pelo seu poderoso haki de armamento criaria golpes devastadores e até mesmo uma defesa impenetrável. Nossa! Que muito louco! Gomu Man surgiria o homem que dominou seu fruto ao extremo ao ponto de criar uma explosão tão poderosa com um controle tão perfeito dentro do seu corpo. Talvez um simples soco de Luffy poderia romper até mesmo montanhas. Então é isso galera! Caraca! Um soco! Eu creio que a quinta marcha seja um controle muito mais preciso do que ele já faz se antes ele jogava ar para dentro dos ossos jogou para dentro dos ossos agora ele utilizaria somente a sua pele e com seu haki ele manteria isto uma densidade incrível criaria bombes poderosos sem precisar contrair ou esticar em seus braços um controle perfeito e preciso da sua fruta. E aí? O que vocês acham? Deixa eu te falar como seria para você a quinta marcha de Luffy Muito obrigado por ter assistido espero que vocês tenham se divertido caraca mano que sensacional na verdade esses gears é como se fosse realmente as transformações e ele tem quatro até o momento a primeira é aquelas transformações normais que eu estou assistindo no anime que ele assistia que fala Gomu Gomu no Mi Pistol aí ele joga um golpe a segunda é aquele que já começa meio que ficar com o corpo rosinha ali pelo que eu entendi ele fica mais forte ele fica mais rápido e tal a terceira a terceira é que ele assobra lá e ele fica grandão tipo mano é por isso que ele fica gigantão daquele jeito ele meio que joga arpa dentro do corpo dele e ele fica grandão e o quarto quarta transformação né seria aquela parte que ele deixa o corpo preto né que é como se fosse acho que é haki de armamento que fala acredito que fica mais resistente algo do tipo mano muito da hora muito da hora e se realmente acontecer esse gear 5 aí que é aquela imagem que ele mostrou ali dele com uma roupa como se fosse o rei dos piratas tudo preto assim o rosto como se tivesse uma tatuagem aqui assim ó nossa que muito louco mano eu não sei se isso realmente vai acontecer pode ser que aconteça mas que sensacional ver toda essa transformação do Luffy né esse timeskip eu acredito que foi muito importante semelhante ao que aconteceu com o Naruto né pra gente fazer um paralelo teve o timeskip do Naruto clássico pro Naruto Shippuden e acredito que no One Piece também teve esse timeskip de dois anos pra que todos os personagens pudessem melhorar suas performances em questão de poder em questão de desenvolvimento mesmo então mano que sensacional ver tipo todas essas transformações e acredito eu eu ainda tô assistindo mas acredito eu que mais do que nunca ele esteja perto sim de se transformar o rei dos piratas porque uma ele já tem uma frota gigantesca aí o bando do chapéu de palha é muito brabo e ele já tipo assim as transformações dele ele já tá começando a ficar muito poderoso por si só ele já tá enfrentando tipo os mais fortes do mundo pelo que eu fiquei sabendo ele tá enfrentando o Kaido que é conhecido como a criatura mais forte do mundo então muito provavelmente a gente tá chegando perto aí do final de One Piece na minha opinião né porque não sei se vai ter mais algum outro oponente tão forte pra enfrentar provavelmente pode ser que o Shanks seja assim um vilão o último vilão lá não sei pode ser que eu esteja errado mas sensacional esse vídeo aí do nosso querido canal Mangaka mano o cara manda muito bem manja muito de One Piece eu acho sensacional ele falando sobre a obra contando tudo que ele conhece muito incrível acredito que essa quinta transformação foi mais dedução dele acreditando que ele vai começar a usar a pele e tal não sei se é algo oficial se é algo oficial comenta aí beleza? então é isso lembrando que o terceiro link aqui na descrição é o link do nosso querido canal Mangaka se você puder deixar um like lá no vídeo dele deixar um like aqui no meu vídeo é o melhor dos mundos beleza? então é isso muito obrigado valeu falou e até o próximo vídeo só o pecado da hira é só milhão cuspindo fogo que nem dragão o líder do set tá na contenção meu pecado é meter bala e vacilão vocês me ataquem enquanto eu só relaxo e pá fomo rum, bebe planta é minha mano eu devolvo seu poder dobrado Rick é só fulcar o treino